Olá, deputada federal Bia Kis, TSE Distrito Federal, e eu quero mandar o meu abraço para o Alan Lira, que é candidato a prefeito de Niterói, no Rio de Janeiro. Alan, você é um conservador, tem o apoio de amigos meus conservadores, deputada Karen Jordi, deputada Cris Panieto, e então é por isso que eu apoio você e mando um abraço, porque eu sei que você é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro das causas conservadoras, e Niterói merece alguém como seu curtir. Alan Lira, 36 para Niterói.